Olá pessoal, aqui é o Alexandre, monitor de Flügelhorn da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Na aula de hoje daremos continuidade ao nosso treinamento de leitura à primeira vista. Como havíamos conversado, uma vez por semana estaria mandando um material para vocês treinarem essa leitura. Hoje eu vou mandar um material que tem muitos exercícios, mas embaixo eu vou colocar o nome da pessoa e o número do exercício K vai tocar. Aí o nome da outra pessoa e o número do exercício K vai tocar. Lembrando que esses exercícios que eu vou escolher não tem nada que nós ainda não vimos no Pozzoli. Então até a quarta série ali do Pozzoli eu posso usar. Por enquanto vai ter ali a semínima, vai ter a mínima, vai ter uma semibreve, vai ter as pausas. Então assim, nada que vocês não viram, até uma semicochê ali ainda pode aparecer, mas não é nada que nós não vimos. Lembrando que a música, essas peças que eu vou estar enviando, são lentas, não tem nada rápido assim de cara. Pra não acontecer erros que aconteceram na última atividade, todos tocaram legalzinho, mas alguns correram muito, tocaram muito rápido e a música é super lenta. Então observem bem gente, igual eu falei, tem todo aquele processo, fórmula de compasso, tem que observar a armadura de clave, o andamento, tem que observar a intensidade. Então observem essas coisas que vai fazer uma diferença enorme e cantem o que vocês vão tocar antes de tocar. Então por exemplo, você vai tocar lá o exercício, canta fazendo a posição, você vai cantar as notas e fazendo a posição, cantar lento, fazendo a posição. Depois você vai tocar, então todo aquele processo que eu falei, ele deve ser feito. Claro, vocês não vão gravar o processo todo no vídeo, só quero a parte tocada, mas deve ser feito. Então essa foi a aula de hoje, vou estar mandando aí o material, um abraço e até a próxima aula.